6h33 agora, estamos de volta com o seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Obrigadão por estar com a gente toda noite aqui na telinha da Rede Ita, nós vamos falar sobre política agora. E hoje pela manhã, a equipe da Rede Ita reuniu representantes de partidos com pré-candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Na ocasião, foi apresentado o nosso pacote de entrevistas e debates. E reafirmamos o nosso compromisso com a democracia e uma cobertura eleitoral educativa e esclarecedora à população. Seguindo os moldes das últimas eleições, teremos rodadas de entrevistas nos nossos telejornais e programas, além de debates. E para a gente falar mais sobre política, Ari Matéia Souza já chegou por aqui. Boa noite, Ari. Boa noite para você, muito boa noite telespectador. Ari, tem um fato bem curioso aí sobre essa reunião de hoje. Além de curioso, relevante. Foi a primeira de uma série de reuniões que os partidos têm participado com órgãos de imprensa, na qual esteve presente o representante do Podemos. Podemos, que é a legenda do deputado e talvez prefeitável Romero Rodrigues. Nos demais encontros preparatórios, o Podemos não enviou representante, mas hoje tinha sim um representante do Podemos, o que pode ser alguma sinalização de decisão à vista do ex-prefeito e deputado Romero Rodrigues. Importante destacar aqui, porque consegue tumultuado, vai ou não vai Romero. Foi a primeira reunião de TV, gente, aqui da Paraíba, que o representante de Romero Rodrigues participou, né, Ari? Perfeito. E para a gente seguir aqui o nosso papo sobre política, Ari, o Republicanos vai mesmo apoiar o prefeitável John Bezerra aqui em Campina? Nessa balada de indefinição, ou na novela mexicana, como está sendo chamado pelo deputado Adriano Galdino, o governador João Azevedo deu mais um passo. João Azevedo disse hoje que vai sim estreitar as conversações com a cúpula do Republicanos da Paraíba para que os dois partidos, PSB de João Azevedo e Republicanos, marchem juntos na sucessão municipal de Campina Grande, independentemente da opção que venha a ser feita por Romero Rodrigues. Agora é bom situar um pouco o tempo de cada um desses protagonistas estaduais em relação a Campina Grande. João Azevedo quer estreitar essa decisão para os próximos dias. Adriano Galdino, presidente da Assembleia, disse que espera por Romero, por uma decisão dele, até a próxima sexta-feira. Murilo Galdino já quer agendar para a próxima semana um ato de comunicação do apoio do Republicanos ao prefeitável do PSB, que é John Bezerra. Murilo Galdino é o presidente do Republicanos em Campina Grande. Mas tem uma banda larga do deputado Hugo Mota, que é o presidente estadual do Republicanos, Felipe, ele acha que pode ser possível esperar por Romero até as convenções. Que é? Qual data para a gente atualizar para o pessoal? As convenções começam de 20 de julho a 5 de agosto. Aqui em Campina, acho que os principais partidos vão marcar 4 ou 5 de agosto. 4 um domingo, 5 uma segunda-feira, feriado. Meu Deus, ainda tem muita emoção aí pela frente nas próximas semanas, né Ari? E você conversou com o presidente, com a presidente do PCdoB aqui em Campina Grande sobre as desavenças na federação partidária aqui da cidade. Na verdade, Felipe, essa federação partidária mais parece uma conflagração partidária. O último a sair dessa federação, que é formada pelo PT, PCdoB e IPV, foi o Partido Verde, que anunciou há poucos dias apoio ao prefeitável do PSB, Johnny Bezerra, a presidente do PCdoB e da federação municipal, Glaucio Jacome, falou sobre essa debandada do PV. Vamos conferir. É com relativa tranquilidade. Digo isso porque nós sabemos do arranjo que é a federação e que tem sido muito comum, não só aqui na Paraíba, porque a gente viu também isso acontecer em João Pessoa, mas em todo o país é possível uma certa divergência entre os partidos que compõem a federação em âmbito local. Ou seja, é possível que, por exemplo, nós tenhamos uma posição do PV diferente da posição do PCdoB em âmbito local. Agora, por exemplo, aqui em Campina, nós estamos nesse curso. O PCdoB tem uma pré-candidatura, pré-candidatura essa que vem sendo dialogada, desenvolvida ao longo de todo esse período, que é a pré-candidatura do deputado Inácio Falcão à prefeitura. E aí o PV se coloca nessa condição de adesão à proposta da candidatura do PSB, que também é do nosso campo. Nesse contexto, nós aguardamos, então, a decisão final da Federação Nacional. Quando há divergência em âmbito local, a decisão passa para a estadual. Como há também uma divergência na estadual, então, o indicativo agora é que essa decisão final seja da Federação Nacional. A senhora identifica, entre os partidos de opção em Campina, uma mobilização para esvaziamento, ou tentativa de esvaziamento da candidatura de Inácio Falcão? Neste momento, o que nós temos é o fechamento dos processos em que se avançam as construções das alianças. Dia 20, nós já começamos os processos das convenções. Então, é natural que até este período a gente tenha todas essas movimentações. A Federação Nacional desses partidos deve decidir ainda esta semana sobre a situação de Campina Grande. Racha não é privilégio de Campina. Em João Pessoa, o pessoal de lá rachou o Tárcio Teixeira, que é da direção estadual do partido, anunciou apoio ao prefeitável Luciano Cartacho, do PT. E ninguém entende mais nada. É o famoso ninho de gato. Pois é. Boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite.